Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensinar tudo mais Pura rotina, jazz, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa agravou da natureza, tudo mais Pura beleza, jazz, a luz de um grande prazer É irremediável nenhum Quando eu grito do prazer, aceitar o ar, revelou Rolou a estrela do mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria deste fron vira lapida No sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom Rolou a estrela do mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria deste fron vira lapida No sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensinar tudo mais Pura rotina, jazz, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa agravou da natureza Tudo mais pura beleza, jazz A luz de um grande prazer, é irremediável nenhum Quando eu grito do prazer, aceitar o ar, revelou Rolou a estrela do mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria deste fron vira lapida No sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom Rolou a estrela do mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria deste fron vira lapida Um sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom